Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFOM de 2021. Eu vou fazer agora a questão 22. A questão diz assim, a tensegridade ou integridade tensional é uma característica de uma classe de estruturas mecânicas cuja sustentação está baseada quase que exclusivamente na tensão de seus elementos conectores. Estruturas com essa propriedade exemplificada nas imagens abaixo parecem desafiar a gravidade justamente por prescindirem de elementos e rígidos sob a compressão de vigas e colunas. A figura abaixo representa uma estrutura de tensegridade formada por uma porção suspensa. As duas tábuas tensionais junto com a coluna vertical à esquerda. O peso P e o centro de massa no ponto A que liga a uma parede fixa. E ao chão através de duas cordas tensionadas. Então, a gente tem aí a estrutura, certo? Ele deu as distâncias, as alturas e tal e ele quer saber o seguinte. Se a estrutura está em equilíbrio, a tensão na corda 2 vale? Então, se a gente for pegar a figura, a gente pode colocar aqui as forças que estão atuando no sistema. Saca só, nessa situação aqui, eu vou ter a T2, porque ele quer a tensão na corda T2. Esse cara vai puxar esse sistema para baixo, porém, esse sistema vai puxar essa corda nesse sentido. Então, esse cara seria T1, certo? Agora, pensa comigo o seguinte. A gente vai ter esse cara aqui como peso, com peso. E o peso, ele normalmente é colocado no centro de gravidade do corpo. Então, vamos supor que nesse ponto aqui, a gente tenha o peso dessa estrutura. Se a gente considerar que nesse ponto aqui, onde a tração 1 está sendo aplicada, eu posso chamar esse cara de polo, porque a tendência disso aqui seria uma tendência natural de girar. E com isso, a gente também elimina a tração 1, porque a tração sendo em cima do polo, ela não vai ter momento de força. E a gente sabe que do centro de gravidade até o polo vale 1, D1. E do centro de gravidade até T2, vale D2. Logo, eu sei a distância do polo até T2. Então, eu posso dizer que o momento do peso vai ser igual ao momento da tração 2. Porque a tração 1, como a gente viu, ela está em cima do polo, então ela não vai participar, vamos dizer assim, da nossa conta. Aí, aqui vai ficar assim, peso vezes distância até o polo. O peso até a distância do polo está D1. Que vai ser igual à tração 2, vezes a distância daqui até o polo, vai ser D2 menos D1. Certo? Bom, como eu quero T2, eu sei que T2 vai ser peso vezes distância 1, divididos pela distância 2, menos a distância 1. Então, isso aí me leva à resposta de a letra A. A não, aqui tem H, não tem H, não tem H, então tem H, está fora, tem H, está fora. Não tem, tem H, está fora. P, D2 e P, D1. Como a gente achou aqui, P, D1, D2 menos D1. Resposta, letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.